Olá, enfermagem mineira! Neste momento em que o governador e o secretário de saúde do Estado de Minas Gerais estabelecem a onda roxa e suas consequências, o Conselho Regional de Enfermagem vem convocar todos os profissionais de enfermagem deste Estado a entregar o seu saber e a sua competência em favor das vítimas do Covid e da saúde da sociedade mineira. Porém, com mais força ainda, nós queremos convocar todas as responsáveis técnicas deste Estado a atuarem em defesa da equipe de enfermagem, não negando a denúncia de falta de profissional, de excesso de trabalho, sobrecarregando e adoecendo os nossos profissionais e, ainda mais, a falta de equipamento de proteção individual adequada e com qualidade prevista pela Anvisa. Não é isso, presidente? Nós estamos aqui, neste momento, para garantir apoio a todos os profissionais de enfermagem do Estado de Minas Gerais. Não vamos aceitar essas injustiças, não vamos aceitar essa desumanidade. Estamos aqui para garantir a vocês apoio. Me ligue, estou à disposição de cada colega da nossa enfermagem. Um grande abraço do presidente Bruno Farias.